Oi galera, este é o meu primeiro vídeo, por isso eu estou muito nervosa e hoje no meu primeiro vídeo só quero dizer para deixarem like e se inscrevam no canal, porque depois nós vamos fazer vídeos muito bons, graças aos vossos comentários, por isso se inscrevam, ativem o sininho e deixem muito like, porque para eu não ficar triste e para vocês, por exemplo, vocês não vão ficar assim como eu a apanhar o maseca no domingo e eu também não vou apanhar o maseca graças a vocês, mas isto é só se vocês inscreverem e terem de deixar aqui nos comentários as sugestões, mas vou dar aqui uma metazinha, este é o meu primeiro vídeo, por isso vou dar uma meta baixinha, 3 likes, mas confio em vocês, se não, não vale a pena, se não eu vou ficar assim, Isso mesmo, isto não vai acontecer, porque vocês são muito bons, porque eu acabei de desconhecer, mas eu sei que vocês são muito bons, por isso, adeus!